Vamos passar a chamar o item de número 20 do processo 48.525.46.2008.56. Revogação da autorização da usina termoelétrica entre rios bioenergia, otorgada a empresa entre rios bioenergia, açúcar e álcool limitada no regime de produção independente de energia por meio da resolução autorizativa 1968-2009 localizada no município de Chapadão do Céu, no estado de Goiás. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Resolução autorizativa 1968-2009, otorgou a Entre Rios a implantação e exploração da UTE Entre Rios Bioenergia, com potência instalada de 192 mil quilowatts, localizada no município de Chapadão do Céu, Goiás. Em 23 de 10 de 2010, a interessada solicitou revogação dessa autorização. Com meio da nota técnica 239-8 de 6 de 2012, a SCG fez análise do assunto e caminhou o processo para a deliberação da diretoria. Camino de resolução, finalizada e chancelada pela Procuradoria, é o relatório. Procuradoria. Considerando a instrução processual do teor do parecer 564-2009, eu opino pelo acolhimento do pleito de revogação. A UTE Entre Rios não é parte em qualquer contrato de compra e venda de energia registrada, não participou de leilões do ACR nem do PROINFO. A SCG verificou na SRT e na SCT que, apesar de a UTE Entre Rios ter participado da chamada pública 01-2008, não foram firmados o contrato de conexão às instalações de transmissão, CCT, nem o custe, razão pela qual teve sua garantia de participação na chamada pública executada, sendo o valor correspondente transferido para a concessão da transmissão em conformidade com o edital. A SCG também verificou que estão atendidas todas as condições legais, fiscais e regulatórias para atender ao pleito do agente, recomendando a revogação da outorga de autorização da UTE Entre Rios. Eu sei que tem uma pendência com outros casos de UTE, que participaram de chamada pública, de sede contra a execução de garantia, mas eu entendi que essa aqui não se enquadra porque ela sequer assinou o CCT e custe e teve suas garantias executadas. Mas se a outra pendência ainda está dependendo de alguma motivação ou de regulamentação, eu não teria o menor problema de esperar o que vai ser deliberado lá, mas esse aqui eu acho que não faz parte daquele conjunto de casos. Diante do exposto, considerando que o conselho do processo 48.500.0025.46.2008.56, voto pela emissão de resolução autorizativa que revoga a utilização da UTE Entre Rios otorgada por meio da resolução autorizativa 1968 de 2009. Eu voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Discussão pela emissão de resolução que revoga a autorização da UTE Entre Rios otorgada por meio da resolução autorizativa 1968 de 2009.